So back to what I was saying Think this could be honest Você foi embora tudo é, hein? Você tá em São Paulo, bora? Cê quer meu show? Tu liga pra ler Seu lá no palco, filme, sei Olha os moleques de BSB Pensa bem em força, PSB Pensa que se tu quer, quero cachê Cara, nem sei quem é você Passa nem três, tu paga pra ter Firmou o palco, derrube, cê é Cê é Biscuíro pro alto pra saber quem tá Biscuíro pro alto pra saber quem tá Biscuíro pro alto pra saber quem tá Fogo na, fogo na, fogo na Acertou, miserável Uh, 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 e te contando de sonho Eu vou parecendo um filme Ela sempre senta, mas amor não tive É só tapa na bunda, no kiss Top um, até no number three Tô com uns pano pra fazer um ding Pego um pano, derramei a cordinha Fudeu de vez! Só tem modelo e atriz Cola de pera, meu voca é o drip Slap, slap Meu molho é o freeze Yeah, oh, I'm free Sempre caçado, despista, polícia Toco neve, droppo de ski Numa de grana, meu fogo lufri Dô, oh, Suryiba Justin, cara 9 Uh, uh,ち, ti Ela quer me levar pra Tokyo Uh, 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 ela tá cansada, mas nu acabou Uh, uh, ela me chama de daddy, mas só de pensar Já chega falando que escolhe o drip Drip, 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 ela quer provar do hashish Achish, achish Ela tem muitos fetis Uh, 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 como uma boa garota Ela só vem a risa comigo Baby, baby, hoje tem mais drip que tu Bad bitch, busquei lá em YouTube Piss me off, then you're gonna see boom Want a top three, that's not true I brought your money, why don't you? Uh, 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 bitch, contando de sangue